Bom, vamos lá então, olha, agora eu volto com o Gabriel, porque ele volta a falar, né, de outro furto, né? Agora há pouco, ele deixou o suspense, ele tá fazendo só o suspense pra poder chamar a nossa atenção aqui, dessa vez foi em um restaurante, olha só, no setor Coimbra, o ladrão acabou dedurando quem? Quem que ele dedurou? Quem ele dedurou? Quem ele dedurou? Fala pra mim, Gabriel! Dedurou o comparsa dele, Fred, a gente só faz suspense porque a história é boa, viu? Felizmente a polícia conseguiu colocar as mãos naquele homem que furtou aqui a loja do Micael, vocês lembram do Micael? Entraram aqui, furtou a loja dele e depois levou aí o celular, notebook. Esse cara foi preso hoje de manhã, sexta-feira, ele foi ouvido pelo delegado e estava saindo da delegacia quando a polícia chega com outro homem que tinha cometido um furto nesta madrugada de sexta-feira em um restaurante que fica na divisa do setor dos funcionários com o setor Coimbra. Quando esse cara está entrando na delegacia, ele fala, ó, aquele lá é o meu comparsa, ele me ajudou a furtar o restaurante e aí ele voltou pra dentro da cadeia. E quem vai trazer mais detalhes pra gente dessa ocorrência é o Tenente Móvis. Tenente, foi exatamente isso que aconteceu. Quando o outro estava entrando, ele estava saindo. Gabriel, me ouve, Gabriel. Não, peraí, peraí, no entrevista do Tenente agora não, eu não entendi não, peraí. Você confundiu minha cabeça toda. Primeiro você entrou com a questão do furto na loja de sofá, aí esse cara do furto sofá foi preso. Ele foi pra delegacia, foi ouvido e o delegado só pode ir embora. Só que quando ele estava saindo, o outro disse que ele era o comparsa, ele foi preso de novo, é isso? Eu não entendi direito aí. Como assim? Exatamente, exatamente. Ele furtou aqui a loja do Mikael, fugiu, a polícia prendeu ele nesta sexta-feira, hoje de manhã, ele foi levado pra delegacia, foi ouvido pelo delegado e depois, ó, você pode ir embora, foi liberado, foi ouvido e liberado. Quando ele estava saindo da delegacia, quando ele sai então da delegacia, a polícia chega com um outro homem que foi preso por um furto esta madrugada. E aí a polícia simplesmente entra com esse homem ali na delegacia, ele estava preso, o outro que havia furtado aqui a loja do Mikael, vai saindo, caminhando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, estou liberado, tranquilo. Esse que estava entrando com a polícia, esse comparsa dele, diz, olha, ele me ajudou a fazer o furto desta madrugada. Aí a polícia vai lá e prende ele, ele volta pra cadeia. Então ele foi preso e depois liberado e preso novamente porque ajudou o outro a cometer o furto nesta madrugada. Ele comete o furto aqui, fica quinta-feira tranquilo, depois na sexta ele comete o furto com esse outro homem que também foi preso pela polícia. Fred, entendeu agora? Entendi, agora eu entendi, o cara foi X9, o cara entregou. O Gabriel vai conversar com a polícia, mas imagina a cena, o cara está saindo de boa, o outro diz, epa! Olha lá, olha lá, foi esse aqui, o que foi? Esse aqui estava comigo ontem à noite lá. Olha lá, olha lá, olha lá, esse aqui está comigo, vai lá pra dentro de novo, está preso de novo. Gabriel, fala com a polícia, fala com a polícia, gostei, fala com a polícia. Vem cá, Fred, porque a gente vai conversar agora com o Tenente Lopes. Tenente, o que esse homem falou ali pro outro no momento em que ele viu o comparsa dele? Ele denunciou, mas falou que ele ali é o que estava cometendo o furto comigo. Primeiramente, boa noite. Fred, eu trago um recado aqui do Coronel Paulo, o comandante do 38º Batalhão. Ele manda dizer que é sempre um prazer estar compartilhando aí as ocorrências do 38º Batalhão com vocês e toda a sociedade que está nos ouvindo. Então, exatamente igual você falou, esse ladrão aqui, ele é mestrado em furtar os comércios. Porém, a polícia militar é doutorada em prender. Então, é a terceira vez que nós prendemos ele. Ele furtou aqui, no pretérito aí, mais precisamente no dia 10, esse comércio aqui, furtou um celular, furtou um notebook. E a equipe nossa aqui de Campinas, comandada pelo Cabo Júnior, após tomar conhecimento do fato, e como eu já disse em outras entrevistas, a gente tem um cadastro de todos esses moradores, grande parte deles, podemos dizer aí uns 80%, 90%. Então, de modo que quando eles furtam um comércio aqui, tanto na região de Campinas, quanto do centro, a gente, quando visualiza aquelas imagens, a gente sabe mais ou menos até onde o morador de rua se encontra. E aqui não foi diferente. O Cabo Júnior, em patrulhamento, conseguiu êxito em abordar ele ali nas proximidades da Praça Joaquim Lúcia, ali na 24 de outubro. E aí, em entrevista com o mesmo, ele confessou ser o autor do furto aqui desse estabelecimento comercial. Foi dado voz de prisão pra ele, conduzido aí pra central de flagrante. Mas como sempre aí, lá com o delegado, como foi um flagrante posterior ao fato, o delegado ouviu ele através de uma oitiva e liberou. Quando ele estava saindo ali mesmo no pátio da delegacia, olha pra vocês verem, que caso inusitado. Uma outra viatura mostra que tinha pego aí um outro ladrão, um outro morador de rua, que tinha furtado ali um restaurante ali, como foi dito pra você, ali no setor Coimbra, divisa da área do 38º Batalhão, deu voz de prisão pra esse autor, conseguiu prender ele, esse morador de rua. E quando estava chegando com ele na central de flagrante, o próprio preso visualizou o outro que estava saindo e falou pra equipe, ó, o meu parceiro ali, ó, o comparsa que me ajudou é aquele que está saindo ali agora. Rapidamente a equipe do 38º Batalhão correu nele, prendeu ele novamente, deu voz de prisão e nesse exato momento a viatura se encontra com ele lá na central de flagrante, sendo autuado pelo crime de furto. É bom ressaltar que esse primeiro, o primeiro momento que eu disse que ele furtou aqui, essa loja, o primeiro autor, ele é um ladrão full aí. Ele tem vários furtos aí registrados, tanto na área do 38º Batalhão, quanto na área do 13º Batalhão e do 6º Batalhão, um batalhão que faz divisa aqui com o 38º Batalhão. Mas a resposta que a gente dá pra sociedade é essa, se ele é mestrado em furtar comércio, a Polícia Militar do 38º Batalhão é doutorado em prender, e isso nós fazemos com excelência. Naquele trabalho de enxugar gelo, mas se precisar prender 10, 15, 20 vezes, o criminoso vai ser preso também. Exatamente. Muitas das vezes a gente ouve isso aí, enxugar gelo, enxugar gelo, mas a Polícia Militar, a gente não olha pra esse lado. Nós fazemos a nossa função, que é prender. E como eu disse, isso nós fazemos com excelência. Tem muitos aqui por essa região, né, Tenente? Morador de rua, como eu costumo dizer pros senhores aí, não é uma função da Polícia Militar, isso é um problema social. Eles amam o Estado de Goiás, eles amam esse Estado. 80% deles são de outros estados. Eu não sei o que eles vêm aqui, eu acho que a comunidade do Estado de Goiás é muito boa, porque eles amam ficar aqui. E quando você faz a entrevista com eles aí, eles mesmos falam que é do Estado do Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, vários outros estados que não é nosso que é do Estado de Goiás, mas aí cai na mão da Polícia Militar. E a gente lamenta pros comerciantes, porque a Polícia Militar a gente prende, mas os objetos furtados, muitas das vezes, ele já comercializou ele aí em droga. No caso aqui do notebook aqui desse local, que não foi diferente, notebook celular, o dinheiro ele já tinha comprado droga, ele confessou pra equipe, e o celular e o notebook, ele vendeu aí por 100 reais. São pessoas novas, né, Tenente? Que às vezes poderiam estar trabalhando. Exatamente. Se você observar pra eles, são pessoas aí de um porte físico aí, avantajado, que tem condições muito bem aí de estar trabalhando aí no dia a dia, de auxiliar de pedreiro, entre outros serviços gerais aí. Mas não, eles preferem ficar aí na área do 38º Batalhão aí, comendo e bebendo de graça. Eu não tô aqui pra criticar a Zong, que dá alimentação pra eles. Mas olha pra vocês verem, ali no centro, nós temos vários pontos deles de entrega de marmitex, ali na Independência com a 44, na própria Independência com a Goiás, na Rua 3, no centro. Aí eu pergunto pra vocês, o morador de rua é lá do Garavela, parecida de Goiânia, ele descobre que tá tendo alimentação nesses locais, os senhores acham que eles vão pra onde? Aí eles vêm para a central de Goiânia, vêm pra região de Campinas, ali na Praça Joaquim Lúcio, Ginado de Campinas, Matriz de Campinas, que é a igreja, e assim, e ali por ali ficam perambulando, esperando o almoço e a janta, e nesse momento aí da madrugada, quando eles pernoitam ali nas praças, eles utilizam o seu tempo pra furtar os estabelecimentos comerciais em nossa área. Obrigado, Tenente, pelas informações. Tá aí então, Fred, o cara vai saindo da cadeia, o outro olha, não, esse é meu compasso, ele volta, fica preso, tomara que continua, né? Volto com você, Fred. Obrigado, Gabriel. É isso aí, é a história do X9 que se ferrou agora na mão da polícia. Agradeça ao Tenente Lopes, mande também o nosso abraço ao Coronel, lá do 38º. Agora deixa eu só chamar a atenção, tá vendo esse rapazinho aqui, ó, Cabo Junho? Esse aqui é o caba que mais dá cadeia lá na região, viu? Conheço o Cabo Junho, Cabo Junho conhece os pilantra tudo aí da região. Esse aqui dá cadeia, esse aí não alisa lombo de bandido, não. Gabriel, mande um abraço aí pro Cabo Junho, o Tenente Lopes, toda a equipe aí do 38º. E obrigado pela participação.